e você que tá aí assistindo meus vídeos já se inscreva aqui nesse canal comente compartilhe e manda esse vídeo o nordestino mais perto de você rapaz eu vou mostrar aqui onde eu gosto de comprar carne aqui na minha cidade é na silla da carne aqui aqui ó o lojinha boa danada as carnes sempre é nova sabe que carne é essa aí carne bonita hein fraldinha fraldinha tá quanto aquele safraudinha aí 30 mas bonita carne aqui ó os cabos de atendimento é muito bom aqui da deles aqui sabe uns cabos muito bons são evangélicos tem um atendimento muito bom aqui preço bom e qualidade olha aí ó tá vendo deixa eu mostrar aqui ó como é que tá olha aí esse balcãozão cheio de carne aqui via as carninhas feita nova rapaz chegou hoje é uma sexta-feira que já chegou tudo novinho aí tá vendo aqui ó vem vamos para cá para você ver aqui ó aqui também eles vendem bebida não sabe tem bebida aqui tem refrigerante tem tem um Guaranazinho aí daquele bom que é danado que você igual a gente toma aí para arrotar não sabe e é muito bom aí tem tempero aqui ó aqui os caba tem uns tempero aqui ó esse aqui mesmo é um temperinho bom rapaz fez um tempero bom para temperar carne você temperar com a carne com esse tempero aqui é muito bom a carne fica uma carne deliciosa rapaz carne gostosa danada então é aqui ó nesse açougue aqui deixa eu mostrar a fachada dele aqui para você ver olha aí a fachada da cia da carne aqui na avenida principal do setor Coimbra em Água Linda de Goiás entendeu vou deixar na tela aí o telefone dos cabra se quiser você entrar em contato os cabra aqui vem tripa bucho vende porco vende vende eles tem também frango linguiça de poico tem tem linguiça de frango tudo você pensar aqui ó tem pernil tudo você pensar aqui os caba tem sabe tem bacon calabresa farinha os caba tem uma farinhazinha que uma farofazinha tem a para os caba são danados caba são bom negócio aqui aqui vem para cá vem vem para cá para o açouguezinho aqui não aqui embora aqui em Água Linda aqui na Avenida principal do do setor Coimbra não sabe aqui você pega ali no viaduto aí você segue reto ali ó vai sair bem riva no 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 se quiser eu boto até a localização aí no 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 nos comentários aí eu vou botar aí na descrição do vídeo eu vou botar a localização para vocês aqui eu sou eu sou nordestino mas eu sou moderno menino você não tá você não sabe não mas eu sou moderno eu vou deixar a localização aí para vocês virem aqui comprar a carninha aqui na mocia da carne tá bom então já se inscreve aí no meu canal deixe seu like comente compartilhe manda esse vídeo para o nordestino mais perto de você um forte abraço e por Deus